Quais são as maiores dificuldades? Poxa, tu estás há pouco tempo até na estrada, né? 2005, não é um... principalmente nessa área, senão é um tempo muito longo, mas... Quais são as dificuldades, na verdade, de emplacar? Como é que tu tem visto isso? Olha, todo artista precisa muito, assim, do apoio da imprensa, na verdade. Até eu já agradeço de antemão já aqui pra vocês a oportunidade de estar falando contigo. É mídia, precisa de mídia, o público precisa te ver. Então, toda oportunidade que a gente tem, assim, de estar aparecendo no jornal, ou até no próprio barzinho, que as pessoas nos vejam. Essa é realmente o que precisa, assim, pra gente aparecer. E muito difícil de conseguir isso. Então, pra mim, essa é a maior dificuldade, chegar até os meios de comunicação, principalmente TV, né? Que é o mais complicado. Rádio até, né? Tu vai, tu consegue fazer divulgação. Mas também é complicado. Pra mim, é o que é mais difícil, é isso. É a mídia. Internacionalmente, tem alguma cantora que te chama atenção pra caramba, ou que tu te espelha e tal? Tem várias, várias. Celine Dion é a minha ídola. Chanel Trey também. São cantoras que eu admiro muito. Olha, a gente vai poder te ver, o telespectador vai poder conferir teu trabalho no programa Frequência. A gente deseja muito sucesso. E logo, logo, tu vai estar nas casas, as pessoas cantando um pouquinho, pro pessoal aqui do Vale do Itacoari reconhecer teu trabalho, reconhecer teu talento. Parabéns. Muito obrigada. Mais uma vez, então, obrigado pela oportunidade. E a gente se fala. É isso aí. Direto da Toque Especial, o programa David Orlin. O programa David Orlin. Clínica Doutor Bruno Pivato, Proctologia, Videolaparoscopia, Cirurgia do Aparelho Digestivo, Endoscopia e Colonoscopia. Clínica Doutor Bruno Pivato, no Centro Clínico de Estrela, Sala 303. Bem-vindo à melhor noite da região. Espaço climatizado. Pub, camarotes, Pista eletrônica embalada pelo melhor da House Music. Café Virtual, a casa noturna mais badalada da região. Acesse o nosso site. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL